Não lembro desse roxedo. O que é mais confiável do que o chão sob nossos pés? Questione tudo o que dizem. Por todos, até pelos deuses. Hoje somos destruidores! Seja corajosa e não demonstre medo. Hoje diremos... Hora de brincar! Quer dizer, basta! Basta! Vou saltar neles assim! Põe! Põe! Mostre sua força, pequena Leona. A escolhida do sol. A luz deve apenas nos guiar, Leona. O poder do sol é imortal. A imortalidade é uma mentira. Disso eu sei. A luz divina brilha dentro de mim. E a mantém sob o domínio de outra. Cada vida é uma joia rara. Por ela vale a pena lutar. Vale a pena morrer. Eu trago clareza. Não! Você traz mentiras e falsas esperanças. Beleza e vida. Escondidas na farsa de um aspecto. Pronto para brilhar. A montanha só mentiu para você, Tarik.